Olá! Hoje nós vamos fazer um bolo típico que todo mundo gosta, brigadeiro! É super fácil de fazer, mas tem alguns truques. Vamos começar pela massa? Começando um, dois, três e... já! Em uma batedeira, misture uma xícara de chá de açúcar refinado com seis ovos grandes e duas colheres de essência de baunilha. Mexa até dissolver bem. Acrescente quatro colheres de sopa de chocolate e continue batendo até dobrar de volume. Por último, coloque uma xícara de chá de farinha de trigo, duas colheres de café de fermento em pó. Preaqueça o forno em 180 graus antes de começar. Distribua a massa em uma assadeira untada e leve ao forno até assar completamente. Em uma panela, vamos colocar duas latas de leite condensado, cinco colheres de sopa de manteiga, sete colheres de sopa de chocolate em pó. Levamos ao fogo médio e mexa sem parar até a consistência de brigadeiro, bem mole de colher. Retire do fogo e adicione sete colheres de sopa de creme de leite fresco e sete colheres de sopa de leite, até formar uma calda. Na hora de dar o ponto na calda, se necessitar, acrescente um pouquinho mais de leite. Agora, com o bolo pronto, se inscrevam no meu canal, dê um like e me digam o que vocês estão achando. Um beijo, até a próxima semana!